E aí, tudo bem? Aqui é o Pedro, e essa daqui é a parte 2 do vídeo contando a lore da expansão Battle for Azeroth. Se você não assistiu a primeira parte, é muito importante que você assista. Como eu falo em todo vídeo, esses nomes aí que estão aparecendo na tela são dos apoiadores do canal lá no Apoia-se. Se você quiser se tornar um apoiador também, eu vou deixar o link aí embaixo, mas lembrando que isso é só se você quiser e se você puder também, é claro. Enfim, vamos já pro vídeo. Vamos dar uma lembrada sobre o que aconteceu até agora. A Quarta Guerra tá rolando, e a Horda veio pra Zandalar e se aliou com os Zandalari, e já ajudaram bastante esse povo ali nos problemas deles, envolvendo os Trolls de Sangue, os Cetrax lá de Voldun, o Gihun, o Zu, e é isso. E a Aliança foi pra Kutiraz, e eles se aliaram com os Kutirenos, e nós também já ajudamos eles lá com as bruxas, com os piratas, com os Sábios das Marés, que se aliaram à Shara, e nós reunimos novamente todas as casas lá em Boralus. A casa Trovamari e a Capelo, que antes estavam longe da capital, agora já resolvemos os problemas deles. Também já comentei que, além dessas campanhas de cada facção, lá nas suas regiões, elas também foram pras regiões umas das outras. A Horda foi pra Kutiraz, e a Aliança também foi pra Zandalar. Isso na intenção de estabelecer algumas bases no território inimigo, estudar o que eles estavam fazendo, e coletar mais recursos. Além disso tudo, as duas facções, nesse vai e vem pelos oceanos, eles acabaram encontrando várias ilhas menores por aí que continham grandes quantidades de Azerita, e ambas as facções começaram a enviar os seus soldados pra irem até essas pequenas ilhas também pra coletar Azerita. Isso que eu acabei de falar agora, no caso, são as expedições insulares. Mas e agora, quais foram os próximos acontecimentos? E aqui eu vou começar falando da Aliança. A Aliança, ela pegou três nomes de alguns membros da Horda, que eram importantes, de certa forma, pra Horda, eles ocupavam cargos bastante importantes. E eles enviaram um jogador da Aliança nessas missões, no intuito de assassinar cada um desses nomes da lista. O primeiro era um elfo sangrento chamado Arletal Helioguarda. Ele era um elfo sangrento muito importante, que fazia parte de um grupo da Horda chamada O Relicário. Caso alguém não saiba, esse O Relicário é um grupo da Horda composto por elfos sangrentos, que é dedicado à aquisição de artefatos mágicos e estudos sobre o passado. Sabem a Liga dos Exploradores, o grupo da Aliança, lá dos anões, que são arqueólogos e tem aquela biblioteca enorme em alta forja? Então, esse grupo O Relicário é meio que o equivalente à Liga dos Exploradores, só que da Horda. Continuando, esse primeiro nome da lista, Arletal Helioguarda, tava participando de uma escavação lá em Voldum, e aí o jogador é enviado até lá pra matar ele. E a missão é cumprida, sem nenhum problema. O segundo nome era de uma patrulheira sombria, o grupo de elite de soldados da própria Sylvanas Correventos. Essa era uma capitã das patrulheiras e o nome dela era Areel. Mas, novamente, a Aliança vai até Nazmir, que é onde essa patrulheira sombria tava, e eles mataram a Areel. Agora, o terceiro nome da lista, talvez os outros dois primeiros nós nunca tínhamos ouvido falar direito deles, mas o terceiro nome é um pouco diferente. O terceiro alvo era o Príncipe Mercador Galiwix. Faz sentido esse ser um alvo da Aliança, aliás, o Galiwix, de certa forma, tava bancando grande parte dos custos da Horda nessa guerra, e ele entendia de Azerita, mais do que qualquer outro membro da Horda. Mas pra esse alvo aqui, a Aléria Correventos, ela nos ajudaria com os seguidores do Void dela. E aí nós nos teletransportamos com o portal do Void até onde o Galiwix tava, que era lá em Ataldazar, e por acaso ele tava lá roubando o ouro dessa cidade, que era praticamente inteira, feita de ouro, né? E lá o Galiwix, ele vê que a Aliança chegou lá, e ele usou um teletransportador pessoal dele pra fugir pro palacete dele, que fica lá em Asshara. E aí os jogadores da Aliança, eles pegaram esse teletransportador do Galiwix e foram atrás dele. Mas lá no palacete as coisas acabaram não dando muito certo, porque o Galiwix acabou conseguindo fugir, e esse foi o único alvo da Aliança que eles não conseguiram assassinar. É importante comentar que durante essas invasões que eles fizeram em Zandalar pra matar esse pessoal, eles também mataram outros membros da Horda nesses lugares. Eles mataram vários Trolls Zandalar e também destruíram alguns navios bem importantes da frota de Zandalar. Agora, seguindo os próximos passos da Horda, nós os jogadores da Horda, nos juntamos com a Lilian Voz, e com o braço direito da Silvanus, o Nathanus, o Arauto da Praga. E junto com eles, nós também vamos até todos os três mapas de Kutiraz. Lá no mapa do Estreito Tiregard, nós roubamos várias armas do exército dos Kutirenos e matamos alguns soldados da Aliança que estavam cuidando lá dessa região. Entre esses soldados que a Horda matou, estava uma humana chamada Capitã Amália Rocha. Lá na região de Dursthvar, nós vamos até um cemitério junto com a Lilian Voz e o Nathanus novamente. E lá, sabem essa Capitã Amália Rocha que eu acabei de falar, que nós matamos lá no Estreito Tiregard? Então, a Horda reviveu ela como uma morta-viva, fazendo ela, de certa forma, cooperar com as ações da Horda agora. Quem fez ela renascer, no caso, foi a Silvanus, né? Graças aos poderes das Valkírias. Enfim, lá nesse cemitério, nós perguntamos pra Amália quem era o maior herói de guerra que por acaso estava enterrado naquele cemitério. E lá nós acabamos descobrindo um tal de Marechal M. Valentim, um herói da Segunda Guerra da Aliança. E nós queríamos ir atrás do corpo dele agora, mas por acaso o corpo desse tal Marechal, ele não estava lá na cripta desse cemitério. Então, novamente, a Amália diz pra nós ali que o corpo desse grande herói da Segunda Guerra estava perdido em algum lugar no fundo do mar. Bem, o Nathanus, então, acaba sabendo sobre esses tais sábios das marés, alguns humanos de Kutiraz, lá da região do Vale Trovamare, que por acaso eram grandes feiticeiros que tinham um certo poder sobre o mar. E por acaso, eles teriam o poder que a Horda precisava pra encontrar o corpo desse tal Marechal no fundo do mar, seja lá onde ele estivesse. E é aqui que começam agora as missões lá do Vale Trovamare, onde nós vamos inicialmente com o Hexar e a Lilian Voss. O nome do sábio das marés que nós estávamos perseguindo era Tomás Zelão. Nós vamos até ele e descobrimos que ele, na verdade, estava doente e prestes a morrer. E então nós fizemos um acordo com ele, nós da Horda, eu tô dizendo. Ele nos ajudaria a encontrar o corpo do Marechal M. Valentim e nós asseguraríamos que a família dele ficasse em segurança. É importante dizer que esse trato foi feito graças ao Hexar que estava ali. Se o Nathanus que estivesse ali no lugar do Hexar nessa hora, com certeza a conversa seria bem diferente. E esse humano não seria tratado, entre aspas, bem dessa maneira. Esse tal de Tomás Zelão, enquanto ele ajudava a gente ali, ele realmente estava pra morrer já. Ele estava bastante doente. Então ele acabou implorando pra ser transformado em um morto-vivo. Pra que ele pudesse continuar vivendo mais um pouco, pra poder continuar com a família dele. A Lilian Voss, ela tentou avisar ele de que essa não era uma transição muito agradável quanto ele estava pensando que seria. E não deu outra. Nós da Horda transformamos esse humano agora em um morto-vivo. E quando ele chegou na frente da família dele novamente, tanto a esposa quanto os dois filhos, eles não aceitaram esse monstro, entre aspas, que ele havia se tornado. E agora esse carinha acabou se juntando à Horda, tentando buscar um novo caminho. Como eu disse agora há pouco, a gente usou esse novo membro da Horda, o Tomás. Usamos os poderes dele de Sábio das Marés, né? E nós conseguimos identificar onde que estava o corpo do Marechal que a gente estava atrás. E lá nós vamos de barco, literalmente, pro meio do nada. E vamos até o fundo do mar, pegamos um corpo e voltamos pra superfície. Então, nós achamos o corpo do Marechal. Mas, na verdade, essa missão acabou dando um pouco melhor do que isso pra Horda. Lá no fundo do mar, a gente não achou apenas o Marechal Valentim. A gente também acabou encontrando o corpo de ninguém mais ninguém menos do que o Derek Prodmore, o irmão mais velho da Jaina Prodmore, que tinha morrido lá na época da Segunda Guerra, há vários anos atrás, antes do Warcraft 3, isso. E aí, o pessoal da Horda, agora eles voltaram pra Zandalar pra preparar os próximos passos. A gente reviveu o Marechal Valentim agora, como um morto-vivo da Horda, que obedece à Horda. Mas a gente resolve deixar o Derek Prodmore morto mais um tempinho e tudo isso em segredo. Agora, a Horda tinha um último alvo, que não era alguém, e sim um artefato, na verdade, que ficava guardado lá em Boralos. Esse era um artefato bem poderoso dos Sábios das Marés, que se chamava Cetro Abissal. Ele era usado geralmente pra fortalecer a frota de Kutiraz, e nós da Horda iríamos até Kutiraz agora pra roubar esse cetro. E é claro que o Nathanos, obviamente, usou esses novos, entre aspas, aliados da Horda, que nós havíamos achado no fundo do mar, pra colaborar com esse roubo. Todos nós fomos até um porto lá, aliado da Horda, próximo a Boralos, e enviamos o Marechal Valentim ir até lá, pra Boralos, pra dar esse recado pra casa Prodmore sobre nós termos agora o corpo do Derek, o filho da Catherine Prodmore. E aí, grande parte da frota de navio de Kutiraz veio até nós, lá onde a gente estava, pra tentar recuperar o corpo dele. E com isso, a cidade de Boralos acabou ficando um pouco desprotegida, de certa forma. Grande parte dos soldados deles saíram com a frota. E quando a frota foi se aproximando desse porto onde a gente estava, o chefe telemante Okulef, da Horda, junto com nós e também o Tomás, a gente se teleportou, escondido, pra dentro de Boralos, e lá a gente foi até onde estava esse cetro, a gente conseguiu roubar ele e a gente voltou até o porto, onde estava já toda a frota de Kutiraz esperando a gente e enfrentando o Nathanos. Lá, a gente conseguiu se livrar de todas essas tropas e conseguimos voltar pra Zandalar em segurança, e com o cetro também. Mas em todo esse processo, nós acabamos perdendo um soldado, que era o Marechal Valentim lá. Ele foi morto nas mãos de um capitão de Kutiraz. Mas de acordo com as palavras do Nathanos, ele era só um fantoche da Horda, não valia nada pra nós e não fazia diferença, ele morreu ou não. Eu tô dizendo isso daqui porque é importante a gente ver, durante essa expansão, a forma como a Silvanas, e no caso o Nathanos também, porque tudo que ela diz, ele assina embaixo, como esse pessoal não tinha nenhum valor pela vida até mesmo dos próprios soldados. É como a Silvanas disse lá no começo da expansão BFA pro Salfeng, ela não importava do quão cruel ela precisasse ser pra ganhar essa guerra. O importante era garantir a vitória da Horda. E obviamente isso não andava sendo visto com bons olhos por várias pessoas ali de dentro da Horda. Agora, nós finalmente terminamos o conteúdo do primeiro patch dessa expansão, mas a guerra ainda não acabou. Na real, ainda tá longe de acabar. Mas antes de continuar a campanha de guerra aqui, eu gostaria de falar sobre uma coisa chamada Front de Guerra. Se você jogou essa expansão, você provavelmente se lembra desses cenários que são os Warfronts, que foi um que lançou no começo da expansão, que se passava lá no Planalto Arath, que se chamava Batalha por Strongguard. E a história desse Warfront é que, seguido da Batalha por Lord Iron, lá do começo da expansão, as duas facções continuaram lutando por essa região, que por acaso era uma região bastante importante e estratégica lá nos Reinos do Leste, para ambas as facções, mas eu queria focar aqui principalmente no segundo Warfront que lançou na expansão, que foi a Batalha pela Costa Negra, porque ele foi bastante importante para desenvolver a história de alguns personagens, principalmente a Tirande. Então, durante a guerra que estava rolando, alguns Elfos Noturnos foram atrás do Anduin para tentar convencer ele para a Aliança tentar retomar a Costa Negra, que desde o começo da guerra estava sendo controlada pela Horda. Mas a guerra estava muito focada lá em Zandalar e em Kutiraz, o Anduin não tinha tropas o suficiente para fazer isso no momento. A Tirande, então, ela decidiu que ela lideraria sozinha as tropas de Elfos Noturnos para retomar a Costa Negra. E para ajudar nessa retomada da região, ela planejava fazer o ritual da Guerreira da Noite. Essa Guerreira da Noite é a encarnação da Fúria de Eluna. O ritual para se transformar no avatar da Guerreira da Noite era algo extremamente perigoso. Era muito difícil para praticamente qualquer elfa aguentar a quantidade de poder de Eluna que elas recebiam. De acordo com as lendas dos Caldorei, a maioria daqueles que tentavam o ritual acabavam morrendo no processo. Enfim, lá em Baxauarã, na Costa Negra, a Tirande declarou para a Deusa da Lua que, por a Eluna não ter feito nada durante a Guerra dos Espinhos, que a Teodrassil foi queimada, de agora em diante, a Tirande só continuaria servindo a Eluna se ela desse os poderes da Guerreira da Noite para a Tirande. Então a Tirande fez esse ritual, ela se tornou o avatar da Guerreira da Noite, a Fúria de Eluna, agora ficando muito mais forte do que ela já era. E agora ela, junto com os outros elfos e elfas que acompanhavam ela, focaram a sua atenção para o Nathanos, que estava lá nesse momento na Costa Negra e nos exércitos da Horda. Perdemos tudo? O carregamento todo. Levaram até o último grão. Esse aqui é o único sobrevivente. Wamsundi não me leva ainda. O que aconteceu? A gente estava trazendo suprimentos para o fronte de guerra, como a gente sempre faz. Acelera aí! Nossos soldados precisam dessas coisas ao amanhecer! O que foi isso? 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 que estamos chegando. Wonsandy não me leva ainda. Ele espera que acreditemos nisso? Nenhum elfo noturno seria capaz disso sozinho. Eu sei de um que seria. Vamos manter esta posição pela Orda. Essa daqui é basicamente a história de como aconteceu o Warfront Batalha pela Costa Negra. Apesar de ambas as facções poderem jogar o cenário e poderem ganhar para o seu lado, na questão de história, a aliança, ou melhor, os elfos noturnos, eles acabaram conseguindo reconquistar essa região para eles. Agora que a gente já falou sobre isso, sobre os Warfronts, vamos voltar para a guerra que estava acontecendo lá do outro lado do mundo. Com o lançamento do patch 8.1, agora, a campanha de guerra continuou, e vários conflitos menores foram acontecendo ao longo do tempo, sempre com as duas facções invadindo as regiões umas das outras, sempre com várias mortes rolando, e com o uso contínuo da Azerita para a produção de armas para ambas as facções. Continuando a campanha da aliança, os jogadores foram chamados até Zuldazar por alguns gnomos, e eles nos apresentam uma arma secreta que eles estavam fazendo, que era o Grandificador. Essa arma era para ser usada em animais, mais precisamente nos Gorilas da Kani, que era uma raça de alguns gorilas muito inteligentes. E essa arma, ela convertia a inteligência deles em tamanho e força, e eles gostariam de usar esse artefato e um desses gorilas chamado Grong. E nós vamos lá, conversamos com esse Grong, com esse gorila, e ele se une com a aliança agora. Depois de nós testarmos o Grandificador nele, a missão acaba sendo um sucesso, mas ele acabou ficando grande e forte demais, e bastante violento. Então os gnomos e nós da aliança, cedamos ele e a gente colocou ele para dormir, para ser usado depois como uma arma secreta da aliança. Do lado da Horda, nós nos juntamos com o Galiwix, e ele nos mostra o Mechatrage que ele tinha construído, a GMOD, ou Gmod, para enfrentar a aliança. Nós ajudamos ele a consertar algumas coisinhas que estavam faltando para essa armadura dele funcionar, e inclusive vamos até Drushivar para testar ela em alguns humanos lá. Mas na hora, o Gelb Mechatork, o líder dos gnomos, ele apareceu lá, usando a armadura dele, que ele também tem uma dessas, e a princípio o Galiwix derrotaria o Mechatork com a armadura dele, mas o combustível da GMOD, ela acabou antes disso acontecer, o combustível que o Galiwix usava no caso era a Zerita. E aí o Mechatork, ele conseguiu expulsar a gente lá de Kutiraz. Além dos planos dos gnomos e dos goblins, aqui envolvendo as máquinas e planos de ambos, os jogadores da aliança também embarcaram em uma missão secreta, junto com a Jaina Produmor, para invadir a cidade de Desaralor, para recuperar o cetro abissal e deixar uma réplica falsa no lugar. E os jogadores da aliança, eles conseguiram fazer isso. Eles fizeram tudo, trocaram o cetro e voltaram a salvo para borá-los. Do lado da Horda, a Sylvanas, ela decide que ela quer tentar fazer alguma aliança com a Priscila Grimpagris, aquela mesma que causou tantos problemas para a Kutiraz, que a gente viu durante a primeira parte desse vídeo. Então, nós descobrimos que a Lady Grimpagris estava sendo mantida presa lá na prisão de Todagor, e os jogadores da Horda vão junto com o Hexar e o Valtroz, numa missão secreta também, e a gente conseguiu libertar ela dessa prisão, que agora era da casa Produmor. E a Lady Grimpagris se junta com a Sylvanas. Como todos nós sabemos também, esse patch 8.1 da BFA lançou mais uma raid, que é a Batalha por Dazaralor. E agora eu vou comentar sobre os acontecimentos que levaram até essa raid, para aí sim nós podermos fechar o conteúdo desse patch. Agora, a Aliança começou a se preparar para um ataque em cheio no coração de Zandalar, a cidade da Zaralor. Primeiramente, eles formaram uma estratégia que visava afastar parte da frota dos Zandalari, ali de perto da cidade. E para isso acontecer, eles criariam um falso ataque que viria lá por Nazmir. Os Sábios das Marés, eles usariam o Cetro Abissal, lembrando que como eu disse agora há pouco, a Aliança tinha conseguido recuperar esse Cetro. Como eu estava dizendo, os Sábios das Marés, eles usariam o Cetro Abissal para criar uma enorme névoa sobre a região de Nazmir, não deixando que a Horda visse o que realmente estava se passando por lá. E lá foram os jogadores da Aliança, junto com a Jaina e vários outros membros da Aliança, para Nazmir. E eles começaram a ir descendo rumo a Zuldazar, atacando as regiões dos Zandalari, onde eles se passavam. A Horda, achando que todo o exército da Aliança estava vindo por Nazmir, e claro, sem conseguir saber o que realmente estava acontecendo por conta da névoa, eles enviaram vários soldados, incluindo o jogador da Horda, para defender esses ataques da Aliança lá. Quando finalmente a Aliança conseguiu fazer com que grande parte da frota da Horda partisse para Nazmir, parte do pessoal da Aliança, incluindo o jogador e a Jaina, eles voltaram para Boralos, para avisar para toda a frota cultirena que agora finalmente era a hora do ataque. E agora eles partiram rumo a Nazaralor, onde eles chegariam ao sul, pelo próprio porto da cidade. Mas, parte do pessoal da Aliança ainda continuou lá em Nazmir, em uma missão suicida, praticamente, para manter esse pessoal todo da Horda lá, enquanto o verdadeiro ataque acontecia na cidade. Eventualmente, a Talange usou os poderes dela para limpar a névoa lá de Nazmir, e aí a Horda descobriu que eles haviam recuperado o Cetro Abissal, e eles estavam sendo enganados. Então, a Horda se deu conta do que estava acontecendo, era só uma isca, aquilo ali, e agora eles começaram a recuar o mais rápido possível para a Nazaralor, para reforçar a cidade. Mas, quando a Horda conseguiu voltar até lá, já era tarde demais, a cidade já estava em cerco. E é aqui que o jogador da Horda e da Aliança, ambos recebem uma missão, chamada a Batalha por Nazaralor, a missão da Aliança, no caso, dizendo para eles matarem o Rei Rastakhan, e a da Horda dizendo para eles matarem a Jaina. E é assim que começa a segunda raid da expansão Battle for Azeroth. Comandante, olha! Os peixes estão pulando na nossa rede. Vai, anda! Essas balistas vão atirar a qualquer instante. Continue se aproximando, Capitão. Sim, Lorde Almirante. Senhora Proudmoore, a missão foi um sucesso. Nossos agentes infiltrados já deixaram a área. Obrigada, Mestre Espeão. Grão faz tudo. Está pronto? Vou ativar nossa surpresa assim que estivermos ao alcance. Agora. Espera. Segure-se! Grão faz tudo! Agora! Te ouvi. Não. Cuidado! Não. 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 Velocidade máxima! Aliança! Avança! Agora eu vou explicar como é que funcionou essa raid, porque dependendo de qual facção você fizesse ela, as coisas eram um pouco diferentes. Essa raid é dividida em 3 atos, cada ato contendo 3 lutas diferentes. No primeiro ato tinha 3 bosses e cada um era exclusivo da sua facção. Se você fosse da Horda, você enfrentaria primeiro a Campeã da Luz, que era uma Anande do Ferro Negro, depois você enfrentaria o Grong, sim, aquele mesmo macaco que os Gnomos tinham recrutado, que eu comentei antes, e depois os Mestres Flamejade, que eram um humano de Kutiraz e uma Draenaya. Se você fosse da Aliança, você enfrentaria a Campeã da Luz também, que era uma Troleza Zandalari, depois os Mestres Flamejade, que eram uma Orquisa Maghar e um Elfo Sangrento, e por último você enfrentaria o Grong, reanimado. Mas olha, eu acabei de comentar que o Grong era o segundo boss pra Horda, e aqui ele é o terceiro da Aliança. O que acontece é que, quando a Horda derrotou ele, o Bossanji reanimou o Grong agora pra lutar do lado da Horda. Agora, a partir do segundo ato, as coisas ficaram um pouco diferentes. Esses três bosses do segundo ato são lutas que apenas a Aliança teve contra eles. Os três bosses são a Opulência, o Conclave dos Escolhidos e o Rei Rastakhan. O que acontece aqui é que, todos os jogadores da Horda, nesse momento da raid, se transformaram em membros da Aliança. Literalmente isso, se o seu personagem era, sei lá, um humano, tu virava um morto-vivo ali. Ou o contrário, no caso. A Horda participou dessas lutas, mas como se eles estivessem vivendo na pele da Aliança ali. Bem, como eu acabei de dizer, a última luta do ato 2 foi contra o Rei Rastakhan, e no final dessa luta, ele foi morto. Vá, teu rei. Agora! Papai, não. Por favor, fica. Fica comigo. Talange. Minha filha, eu lamento tanto. Quieto, papai. Shhh, shhh. Está tudo bem. Me perdoa. Me perdoa. Buan-san-di. Sim, minha rainha O que você fez comigo? Oh, ele não te contou do nosso trato? Que coisa feia Majestade, os vermes da aliança estão escapando Quais são suas ordens? Atrás deles Indo agora para o ato 3, acontece mais ou menos o que aconteceu com a horda no ato 2 Porém agora com a aliança Essas próximas 3 lutas foram da horda, contra esses 3 bosses E então os jogadores da aliança se transformaram em raças da horda As 3 lutas do ato 3 são Primeiro Gelbin Mechatorque, os jogadores da horda junto com o Gallywix no traje dele Os gemod derrotam o Mechatorque Depois o segundo boss é o Bloqueio da Muralha de Tempestade Que é um boss lá invocado por dois Sabos das Marés Tentando não deixar a horda seguir a Jaina Que agora estava tentando fugir com o resto da frota Já que a missão deles tinha sido concluída Eles mataram o Rei Rastakhan E o último boss dessa raid é a Jaina Prodmore Ela acabou ficando para trás para não deixar que a horda conseguisse alcançar toda a frota de Kul Tiras que estava fugindo Nós lutamos contra ela ao lado do Nathanos Mas no final ela consegue escapar Bastante ferida, mas consegue escapar E assim foi o fim da raid, batalha por Dazzaralor Depois dessa batalha a aliança conseguiu voltar lá para Boralus E lá teve uma reunião com a Jaina, o Anduin, o Gengri Mane e o Mathias Shaw Lá eles conversaram sobre como essa batalha tinha sido, de certa forma, uma vitória para a aliança Aliás, eles mataram o Rei Rastakhan e conseguiram destruir uma grande parte da frota de Zandalar Porém, a que custo, né? Foram muitas perdas da aliança A Jaina havia saído muito ferida E o Mecha-Torque nem se fala Quando a luta contra ele terminou, ele foi ejetado do Mecha-Traje dele E foi congelado por algum dispositivo do próprio Traje E ninguém, aparentemente, sabia como ajudar ele a se livrar disso E sem falar que ele tinha ficado muito ferido também As chances dele se recuperar eram muito poucas Já a Horda, todo mundo se juntou lá em Dazaralor Para participar do funeral do Rei Rastakhan Durante o funeral, a Sylvanas chegou Dando as suas condolências a Talange Chamando ela agora de Rainha Talange E daí a Sylvanas diz que a aliança Sobretudo a família Proudmor Eles iriam pagar pela morte do Rei Rastakhan O Bane, no meio desse diálogo Ele até tentou sugerir que a Horda tentasse negociar com a aliança Para parar essa guerra ali Mas claro que a Sylvanas cortou ele Já ordenando que haveria sim uma vingança por parte da Horda E aí nós saímos de lá com a Sylvanas depois Fomos lá para o Lamento da Banshee, o barco dela A Sylvanas chamou uma das Valkírias dela E todos nós ficamos em volta de um caixão E dentro desse caixão estava o corpo do Derek Proudmor E você já deve imaginar o porquê de todos nós estarmos ali em volta dele Silvana! Como pode haver justificativa para essa loucura? Derek Proudmor foi um herói para os cultirenos Eles certamente tentaram resgatá-lo quando souberem do que aconteceu Depois que condicionarmos a mente dele Nós permitiremos que os Proudmor resgatem o príncipe que perderam Para que então ele os mate enquanto dormem Isso já é ir longe demais Quantas vezes teremos que renegar nossa honra? Só nos resta a vitória ou a morte E no reino da morte, eu sou mestre O que? O que é isso? Por que eu? O que vocês fizeram comigo? Ora, Lord Proudmor Eu lhe dei uma chance de voltar para a sua família Você devia me agradecer Como nós vimos agora A Sylvanas ela reviveu o irmão mais velho da Jaina Mas ela não planejava deixar ele assim Com a consciência livre Como o morto vivo A Sylvanas ela pretendia controlar a mente dele Transformando ele em uma arma contra a família Proudmor Nesse momento agora Nós vamos ter que comentar algo aqui Alguma coisa começou a mudar a partir de agora dentro da Horda Já haviam alguns membros da Horda Na verdade vários Que não estavam gostando das últimas ações da chefe guerreira Mas agora era diferente Já tinha chegado aqui num limite O próprio Bane como a gente viu agora Aquilo ali já era o limite E nós já já vamos falar mais do Bane Porque ele foi um personagem muito importante Principalmente daqui pra frente Mas antes Tem um outro personagem muito importante Que nós não vemos aqui Desde o começo da expansão Um certo orc Que lá na batalha por Lord Iron No comecinho da guerra Já tinha negado continuar seguindo as regras da chefe guerreira Inclusive ele se deixou ser capturado pela Aliança E durante todo esse tempo da expansão Até agora Ele estava preso lá no cárcere de Vento Bravo E óbvio que eu estou falando aqui Do Varox Horfeng Foram os últimos soldados Só restam fazendeiros agora Quando a guerra começou Achei que lutávamos pela paz Mas só estamos Lutando Você tem feito de tudo Para deter Silvana, Majestade Em Lord Iron Você teve a chance de tirar a minha vida Poderia ter encerrado a guerra Por que você não me matou? Posso matar agora? Eu lhe poupei porque acreditei que você tinha honra Estava errado? Você quer que mais inocentes sofram? A Horda Eu dei tudo de mim pela Horda Sangrei por ela Matei por ela E Silvana está destruindo tudo Tudo pelo que lutei O que eu quero É a minha Horda De volta Solfang Dira por que poupou a minha vida Eu pensei Eu pensei Que você Pudesse detê-la Não posso Sozinho não O Anduin Ele deixou a cela aberta Para o Solfang sair Mas agora o Solfang Ele precisava fazer algo Muito importante Procurar os seus reais aliados Na Horda E agora ele precisava Ficar extremamente escondido Ele sabia de alguma forma Que se alguém Visse ele andando por aí A Silvana ficaria sabendo disso E enviaria assassinos Atrás dele Então aconteceu o seguinte O Solfang Ele fugiu de vento bravo Fugiu entre aspas O Anduin obviamente Colaborou com essa fuga Mas isso era só para ninguém Ninguém mesmo Conseguir rastrear a fuga dele O Solfang saiu de vento bravo Pelos esgotos Passou por toda a floresta de Elwyn Atravessou também as montanhas Cristarrubra Talvez você se pergunte Meu Deus Como que ele conseguiu andar De boa por aí Será que nenhum guarda Viu um orque enorme Andando por aí No meio de uma guerra Então O Mathias Shaw Obviamente colaborando Com o plano do Anduin Disse para os guardas Dessa região Tirarem essa noite De folga E levou um monte de bebidas Para eles passarem a noite E assim que esses guardas Eles não estavam mais sóbrios Ninguém viu o Solfang passar Lá bem ao leste Das montanhas Cristarrubra O Solfang Ele se encontrou Com um troll amigo dele Chamado Zekan Que era um troll Jovem da Horda Ele já sabendo Que de alguma forma A Silvanas ficaria sabendo disso De qualquer maneira E mandaria assassinos Atrás dele Ele disse para o Zekan Ficar vigiando essa região Para qualquer sinal De agentes da Horda Passando por ali E o Solfang Desceu mais um pouco ali E montou um acampamentozinho No Pântano das Magos E não deu outra A Silvanas Ela chama o jogador Da Horda Para ir até Orgrimmar E diz para nós irmos Com uma patrulheira sombria Seguir os rastros do Solfang Após a saída dele De vento bravo Porque tudo parecia Muito estranho Segundo as fontes dela Ele em algum momento Estava lá preso No cárcere E em outro Ele tinha desaparecido E aparentemente A cidade de vento bravo Não entrou em alerta Nem nada do tipo E lá vamos nós Passamos por toda A floresta de Elwin Passamos pelas montanhas Cristarrubra E enfim Nós paramos lá Com essa patrulheira sombria Da Silvanas E ela nos diz Que ela vai voltar Até Orgrimmar Para reportar O que nós descobrimos Até agora Para Silvanas E ainda diz Que não é para nós Fazermos nada Durante esse tempo E aguardar As próximas ordens Aí Logo quando a patrulheira sombria Vai para longe Dali Aparece o Zekan Do nosso lado E quando o jogador Da horda Clicasse no Zekan Ele teria duas opções Uma De aceitar uma missão E demonstrar Que ele estava Do lado do Solfang E consequentemente Contra as Silvanas Ou ele poderia aceitar Outra opção De diálogo E dizer que Nós não trairíamos A nossa chefe guerreira Se você escolhesse O diálogo Da Silvanas Tu só voltava Por Grimari E avisava ela De onde estava O Solfang E que o Zekan Também é um traidor Dela Mas se por acaso Você fosse Por lado do Solfang Nós iríamos Junto com o Zekan Até o acampamento Ali do Solfang Ali embaixo E chegando lá O Solfang Ele estaria sendo Emboscado Por um grupo De elite Da Silvanas Junto com aquela Mesma patrulheira Sombria de antes E lá É claro Nós matamos Junto com o Solfang Todo esse pessoal Da Silvanas E agora ele próprio Deu uma missão Para nós Os jogadores da Horda Ele disse Que nós precisaríamos Voltar até a Silvanas E falar para ela O que aconteceu Lá no Pântano Que no caso Foi O Solfang Matou todo o pessoal Dela E ainda lutou Contra o jogador Mas o jogador Acabou conseguindo Sair vivo É claro que Não foi bem isso Que aconteceu Mas nós Precisávamos Enganar a Silvanas O Solfang Também disse Que enquanto Nós fazíamos O nosso papel Ele iria para outro lugar Porque ele tinha Uma jornada Muito importante Que ele precisava Fazer sozinho Depois de um tempo Os jogadores da Horda Foram chamados Pelo Bane Para uma reunião Com ele Algo que deveria Ser extremamente Sigiloso O Bane Fala para os jogadores Que a Silvanas Com tudo isso Envolvendo o Derek Proudmoore Dela Estar prestes A transformar Ele em uma Maronete Agora Isso já tinha Ido longe Demais Por mais que Nós estivéssemos Em meio A uma guerra Tem certas Linhas Que não Podem ser Cruzadas E é aí Que o Bane Entra Com o plano De que Junto com ele Nós iríamos Sequestrar O Derek Proudmoore E entregar Ele para A família Dele Bem E lá Vamos nós Junto com o Bane O Derek Estava sendo Mantido Como prisioneiro Em um navio Da Silvanas Mas nós Entramos lá Escondido Pegamos ele E aí então O Bane Pede para que A Valira Sanguinar Vá até A Jaina Proudmoore E informe Para ela Que o Bane Gostaria De se encontrar Com ela Mas não Poderia ser Em qualquer lugar Aliás A Silvanas Ela tinha Olhos Em vários lugares Em toda A Zeroth Então o Bane Sugere para eles Irem até Teramor Lá Perto da costa De Teramor A Valira Foi até A Jaina Fez essa proposta A princípio Ela ficou Com o pé Atrás Mas a Valira Ela tinha Um longo histórico De amizade Com o rei Varian Eu não vou falar Sobre isso aqui Nesse vídeo Mas muito em breve Eu vou falar Em outro vídeo Enfim Então graças A essa boa reputação E amizade Da Valira Na aliança A Jaina aceitou E até Esse encontro Grã-senhora Jaina Muito se passou Desde que nos falamos Pacificamente em Teramor Teramor se foi Você não me chamou aqui Para relembrar o passado Não Eu vim trazer Alguém Que Estava perdido Derrick Meu Irmão Eu esperava Mais de você Bane Me diga Ele é um Fantoche Da Banshee Infestado De praga Ele é a bomba Desta vez Sim O plano Era esse Mas Bane me tirou De Silvana Antes Antes que ela Fizesse o que queria Comigo Eu ainda Sou seu irmão Jaina Enquanto as estrelas Brilharem Por que A horda Está doente Enquanto a mãe terra Morre Nós travamos Uma guerra Nós esquecemos O que realmente Importa E meu coração Não vai aguentar Mais Silvana Vai matar Você Por isso E Talvez Não só Você Não vale A pena Viver Se não Pudermos Ser fiéis A nossa Natureza Eu vou Para casa Buscar Algum Conforto Em minha Família Espero Que encontre Conforto Na sua Bem Obrigada Depois disso É óbvio Que a Silvanas E o Nathan Acabaram sabendo Sobre essa traição De dentro da horda Sobre alguém Ter libertado E entregado O Derek Prodmore Então a Silvanas Ela convocou Todo mundo Para uma reunião Lá na guarnição Presa de guerra No Vale Trovamare Inclusive Essa reunião Estava sendo espionada Pelo pessoal Da aliança Então meio que Todo mundo Ficou sabendo O que rolou Nela Eu tenho notícias Preocupantes Parece que Há traidores Entre nós A maioria De vocês Não tem nada A temer Mas Derek Proudmore Não fugiu Para cultirais Sozinho Alguém ajudou Não é Emissivo Diante de tanta Depravação Agradeço Pela honestidade Banshee Não passamos de pinhões No seu jogo É isso? Você está traindo A horda Não Mas ele sim E você também Tirem ele daqui Os outros Verão sua Verdadeira Face Silvana Você vai acabar Com a horda Não há lugar Para sua fraqueza Nas nossas Fideiras Lembre-se Da sua Lealdade Como a gente Viu agora Nessa Cinemática O Bane Ele foi levado Preso O Tomazelão Ele foi morto Mesmo assim E como deu pra ver Ali Nessa reunião Estava presente Praticamente Todos os representantes Da horda Ali O Rokan O Lorda Marteron O Arcanista Talistra O Ji Pata de Fogo A Mai La Alta Montanha Enfim E tinha vários Personagens ali E nós Os jogadores da horda Poderíamos conversar Com cada um deles Individualmente E cada um deles Ali falava algo Sobre o que Que tinha acabado De acontecer E Se você fizesse o teste Praticamente Todo mundo ali Tava concordando Já que a Silvana Já tinha Passado dos limites Um pouco depois Disso Algumas Nagas Começaram a atacar O Vale Trova Mária Agora E Falando tanto Dos jogadores da horda Quanto da aliança Nós começamos A defender Essa região Eventualmente Nós acabamos Encontrando Um medalhão Que tava junto Com uma dessas Nagas Que nós matamos Nós não conseguimos Entender nada Do que que tava escrito Nesse medalhão Então a gente levou Até um tortolano Chamado Kojo Pra que ele pudesse Traduzir aquilo Pra gente Ele disse Que esse medalhão Ele continha Algumas ordens Escritas Alguém ordenando Que essas nagas Viessem até o Vale Trova Mária Pra invadir essas terras E procurar por Artefatos valiosos E falando em artefatos O Kojo Ele por acaso Disse que recentemente Ele tava andando por aí E ele achou Um objeto estranho Uma adaga Que dizendo ele Que dava até Calafrios nele Ele jurava Que tinha ouvido Essa adaga Sussurrando algo Pra ele Em algum momento Ele disse Que encontrou a adaga Em uma ilha Do Vale Trova Mária Ela tava num altar E ele sugere Que nós peguemos Essa adaga E levemos até Esse altar Pra tentar descobrir Alguma coisa Quando nós colocamos A adaga no altar Ela deu uma tremida E piscou pra gente Pros jogadores Então nós ouvimos A adaga Começar a sussurrar também Que ela tava fraca E que precisava De almas Pra se recuperar Bem Nós matamos Mais algumas nagas Por lá E ajudamos Essa adaga A se recuperar Seja lá O que isso significasse A gente ajudou A adaga E ela seguiu Conversando com a gente Dizendo que agora Tava muito melhor E que nós deveríamos Ter várias perguntas E ela poderia Oferecer as respostas Essa adaga Que eu tô comentando Aqui O nome dela Era Zalataf Lembra dos artefatos Lá da expansão Legion Que cada especialização De cada classe Teve sua arma única Então A Zalataf Era o artefato Do sacerdote de sombra Da expansão Legion Mas quando acabou A expansão Legion Nós nos livramos Dos nossos artefatos Pra usar o poder deles Pra ajudar A dar uma selada Na ferida Lá em Silithus E nós não sabemos Exatamente Pra onde foram parar Todos os outros artefatos Mas de alguma maneira A Zalataf Ela veio parar Nas nossas mãos Novamente agora Não só dos sacerdotes Mas de todos os jogadores A Zalataf Ela fala pra nós Que os serventos Do Old God Nizoth Eles estão se preparando Pra volta Do seu mestre Agora em A gente tava falando Sobre o Bene Ser preso Pelas Sylvanas E agora a gente Tá falando De volta De Nizoth Pois é A coisa Deu uma Escalada rápida Mas pra gente Continuar falando Do Bene E do pessoal Antes eu preciso Falar sobre isso Daqui Pra dar pra entender Melhor o final Dessa expansão Esses tais Serventos Do Nizoth Eles estavam Fazendo alguns Rituais Lá perto Da região De Kutiraz E eles estavam Usando Três artefatos Pra isso O primeiro Nós vamos Atrás De uma tal De Pedra do Caos A gente mata Alguns cultistas Lá que estavam Usando esse artefato E a Zalataf Ela consegue Tomar o corpo De uma Daquelas cultistas Que estavam ali E nós pegamos O primeiro artefato Essa Pedra do Caos Depois a Xalataf Ela nos guia Até o próximo Artefato O Tridente Do Mar Profundo Que estava No tesouro De alguns piratas Lá em Kutiraz E por fim E por fim Nós vamos Até o último Artefato Uma coroa Chamada Evocadora Da Tempestade Agora Nós vamos Juntos com a Zalataf Novamente Até o Vale Trovamare Lá em uma região Em uma ilha Chamada Precipício Do Esquecimento Nós nos aproximamos De um altar E lá nós colocamos Os três artefatos De antes Em alguns lugares E lá aparece O Nizoth E a Zalataf Começa a conversar Com ele E os dois Fazem uma troca A Zalataf Ela trocou Nós Os jogadores E as três relíquias Que nós coletamos Pela liberdade Dela E o Nizoth Libertou ela Mas disse Que ela deveria Ir embora Lá no corpo Daquela humana Que ela estava O tempo todo Durante essa questline Mas deveria Deixar a adaga Para trás Porque o Nizoth Ainda precisaria Dela E aí Ela simplesmente Foi embora Por um portal O Nizoth Tem mais um Pequeno diálogo Com nós Lá nesse lugar Dizendo que Ele sonhou Por muitos anos Com esse momento Que estava prestes A chegar Onde ele finalmente Seria livre E disse Que de certa forma Nós teríamos um papel Muito importante Em tudo isso E depois A gente consegue Sair de lá Depois de tudo isso Que aconteceu agora No patch 8.1.5 Foi lançada a raid Caldeirão das Tempestades Uma raid pequena Só com dois bosses Porém A entrada dela Era lá nesse mesmo lugar Praticamente Onde nós Tínhamos nos encontrado Com o Nizoth E nós vamos lá Para derrotar Dois grandes servos Do Nizoth E tentar atrapalhar Os planos Do Old God Terminando a raid Nós conseguimos Recuperar a adaga Lá que antes Guardava a Shalataf E nós por algum motivo Levamos ela Até a Silvanas Quando nós Aceitamos a missão Lá Dizia que nós Sentimos uma Compulsão Por levar a adaga Até a chefe guerreira Seja lá O que isso Quisesse dizer Ah e sobre Achar essa adaga Jogada lá no chão Após terminar Essa raid Os únicos Que acharam ela No caso Foram a Horda A Aliança No caso Não pegou a adaga Não Eles só Fizeram a raid Mesmo Mas enfim A adaga Ela foi entregue A Silvanas A Silvanas Ela entregou Para o Nathanos E o Nathanos Convidou nós Os jogadores Da Horda A participar De uma missão Bastante importante Que a chefe guerreira Havia dado Para ele Algo que mudaria O rumo da guerra Ao nosso favor E nós fomos Até o porto Pegamos um barco E partimos Rumo ao meio Do mar Nós estávamos De certa forma Sendo guiados Pela adaga Que estava ali Com Nathanos A Aliança Vendo essa movimentação Da Horda E sabendo Que eles estavam Planejando algo Começou A perseguir Os navios Da Horda Com a sua frota Atrás deles Não podemos permitir Que fujam Majestade Eles chegaram Magnífico Prepare a pedra-mar Agora A ansiedade é grande Não é? Deve ser muito frustrante Para você Ainda trancafiado Tão impotente Por enquanto Não se preocupe Nossa espera Foi muito longa Mas finalmente Você verá O que eu faço De melhor Perdemos o controle E sarvelas E sarvelas Não dá pra escapar 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 Bem-vindos A Nazjatar Eu estava esperando Vocês Agora Todos nós Havimos chegado Nesse lugar Chamado Nazjatar Como deu pra ver Nesse vídeo De agora a pouco A própria Asshara Usou um pilar Da criação A pedra-mar De Golganeth E sim Isso é Aquele pilar Da criação Que nós usamos Lá na expansão Legion Agora Como que a Asshara Tinha colocado As mãos nisso A gente não Sabe Exatamente Mas enfim Ela derrubou Ambas as facções Lá no fundo Do oceano E agora Elas estavam Presas nesse lugar Que não era Nem um pouco Amigável Mas Antes de eu falar Do que rolou Lá em Nazjatar Vamos só Dar uma recapitulada Aqui em algumas coisas Quem é a Asshara O que que é Esse Odgoj O que que é Esse lugar Cheio de Nagas Então Vamos falar Mais uma vez Sobre a guerra Dos antigos A Asshara Naquela época Dez mil anos Atrás Era a rainha Dos elfos noturnos Depois da explosão Da nascença Da eternidade Que o mundo Se dividiu Vários elfos Altaneiros Que eram aqueles Mais próximos Da Asshara Incluindo a própria Asshara Aqui Eles caíram No fundo do mar Eles viram O palácio deles Onde esses altaneiros Viviam Se submergir nos mares Aliás Essa região Onde os altaneiros Moravam Era o lugar Mais próximo Da nascente Da eternidade No fundo do mar Com o seu povo Prestes a morrer A rainha Asshara Ela foi visitada Por uma entidade Muito poderosa O Old God Nizoth No caso Que é o Old God Que era aprisionado No fundo dos mares Os dois juntos Eles fizeram um pacto Em que o Nizoth Salvaria todos os elfos Que se afundaram Ali junto com ela Incluindo ela E daria bastante Poder pra eles Só que claro Muito mais ainda Pra Asshara Especificamente E em troca Asshara Se tornaria uma serva Ou uma aliada Do Nizoth E claro O que ele queria Era que futuramente A rainha Asshara Ajudasse ele A se livrar Da prisão dele Do fundo dos mares E esse pacto Acontece E é resumidamente Assim que surgiram As Nagas No universo do Owl Aqueles elfos altaneiros Se tornaram As Nagas Que nós conhecemos Desde sempre Eventualmente Essas Nagas Construíram Um novo império Pra elas Embaixo do mar Próximo de onde Antigamente Ficava o palácio Delas De Zinashara E esse lugar No caso É Nasjatar Onde a gente Tava agora há pouco Passando por ali E fomos Entre aspas Convidados Aqui pela rainha Asshara Porque agora Os planos dela De ascensão E dominação Tavam finalmente Se realizando Lá em Nasjatar Nós da Horda E da Aliança Chegamos sem saber Exatamente Pra onde ir Nós atacamos Algumas Nagas Por lá E eventualmente Nós conhecemos Algumas raças Lá Que nós Acabamos nos aliando Pois Eles também Tinham esse inimigo Em comum Que eram as Nagas Essas raças Que eu estou dizendo Aqui são os Gil Goblins Que se aliam A Horda E os Ankoanos Que se aliam A Aliança Ambas essas raças Se aliam a nós Porque Elas assim como Outras raças Lá de Nasjatar Também Como os Macruras Os Gigantes do Mar Eles eram escravizados Pelas Nagas Já há bastante tempo Isso E por conta disso Foi aquela coisa Meio de O inimigo Do meu inimigo É o meu amigo Outra coisa Que nós descobrimos Nessa chegada Lá em Nasjatar É que De alguma forma Aquela Priscila Grimpagres Que já incomodava A gente Desde lá do começo Da expansão Ela estava lá Em Nasjatar E não só isso Ela havia se aliado Com a Rainha Asshara Providenciando Armas de Azerita Para as Nagas Claro que Na realidade Ela tinha ido lá Porque Tudo que Essa Priscila Grimpagres Queria desde sempre Era poder Mas vamos continuar aqui Nessa região De Nasjatar Nós da Horda Da Aliança Liderados Principalmente A Horda Pelo Lorda Marteron E Atalistra E a Aliança Pela Jain E pelo Greymane Nós seguimos lidando Com as forças Do Império das Nagas E lá Nós encontramos Tudo quanto é tipo de coisa Vários tipos Diferentes de Nagas Tinha as feiticeiras As Shari As Shiraquis Que eram Nagas Que usavam Magia do Void E alguns outros grupos De Nagas Ainda mais poderosas O interessante ao longo Da campanha De Nasjatar É que a Rainha Shara Ao longo do tempo Em que a gente ficou lá Ela parecia Ficar desafiando E convidando A gente Os jogadores A lutar Contra os soldados Dela Ela deixava claro Que estava planejando Algo Que ela precisaria Da presença Do pessoal De ambas as facções Eventualmente Eventualmente Nós vamos chegando Ao fim da Quascheline De Nasjatar E vamos até o lugar Onde estava A Pedra Mar De Golganef E nós fomos lá Afim de recuperar ela E terminar com Esse reinado Da Asshara Quando nós estávamos Lá para recuperar A Pedra Mar A própria Asshara Apareceu lá E disse Para a Horda E para a Aliança Que ela estava ali Na intenção De fazer um convite Para eles Que eles fossem Até o Palácio Eterno Atrás dela Antes de nós Terminarmos A campanha De Nasjatar Aconteceram Algumas coisas Bastante importantes Envolvendo a Campanha de Guerra Os jogadores Da Horda Eventualmente Acabam sabendo De que o Bane Casco Sangrento Em breve Seria executado Quando o Lorde Mar Teron ouviu Isso Lá em Nasjatar Na hora Ele já disse Que nós precisávamos Fazer alguma coisa Para impedir isso E aí Nós vamos juntos Com ele Até Orgrimar Mais precisamente Até o Antro das Sombras Que é aquela caverninha Que fica Embaixo de Orgrimar Porque lá Nós nos encontraríamos Com um velho amigo E aí então Onde todos nós Iríamos juntos Atrás do Bane Para salvar ele O tal velho amigo Que nós encontramos Lá em Orgrimar Era o Varok Saurfang Mas chegando lá Nós encontramos Um outro velho amigo Junto com ele E vocês se lembram Que antes Quando eu estava falando Do Saurfang Na Guaxerane dele Ele disse Para nós voltarmos Até as Silvanas E fingir que nada Aconteceu lá No Pântano das Mágoas E ele iria sozinho Em uma jornada Importante Que ele tinha Para fazer Então Agora Nós vamos entender O que que era Que o Saurfang Foi fazer Durante esse tempo E quem era Esse velho amigo Que estava ali com ele Que o Saurfang Que o Saurfang A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parece bom, mas está errado. Quebrado, caindo aos pedaços, igual à Horda. Você sabe? Sabe o que ela anda fazendo enquanto você se esconde? A CIDADE NO BRASIL Abandonei aquela vida. Não sou nenhum salvador. Não vou liderar a Horda. Eu não lhe pedi. Mas esperava que pelo menos você lutasse por ela. A CIDADE NO BRASIL Você foi seguido? Eu as segui. Você e eu Não podemos nos esconder. Eu... 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 Sim, quem estava lá em Orgrimmar com o Saurfang, nos esperando, era o Traw. Mas calma aí, aonde é que o Traw estava? Parando pra pensar bem, nós não vimos ele na BFA até agora, a gente mal viu ele na expansão Legion também. Então eu vou explicar bem resumidamente aqui o que foi que aconteceu. Na expansão Warlords of Draenor, o Traw participou de uma agora contra o Garrosh e matou ele, como a gente já sabe. Desde então, o Traw não conseguia mais se comunicar com os elementos como ele conseguia antes. E a maior parte da culpa disso não era dos elementos, mas sim do Traw. Ele entrou em um conflito interno e isso acabou refletindo, inclusive, no martelo da perdição, a arma do Traw, que sempre foi a arma do Traw. E na cabeça do Traw, por algum motivo, o martelo dele, que outrora representava os ideais de justiça e da virtude, agora eles representavam vingança. Bem, logo no comecinho da expansão Legion, o Traw tinha participado lá da batalha pela costa partida, mas acabou saindo de lá bastante ferido e depois de se recuperar, ele resolveu se afastar um pouco da Horda. O Traw, que desde a expansão The Burning Crusade, ele tinha entrado em uma relação com a Agra. E nessa época, agora já, da expansão Legion, ele já tinha dois filhos pequenos. Então ele resolveu viajar para a Terra Além, na Gran, e resolveu ficar um tempo lá cuidando da sua família. Mas agora, ele estava de volta. E juntos, nós iríamos salvar o Bane. Mas olha, não foi só esse pessoal da Horda que acabou sabendo que o Bane seria executado. O rei Anduin também ficou sabendo disso. Então, ele chamou os jogadores da Aliança e a Jaina Prodmore para se encontrar com ele. Na hora que ele contou sobre isso, no mesmo segundo, a Jaina já se prontificou para ir salvar o Bane, sem pensar duas vezes. Segundo ela, o Bane era a esperança que existia na Horda de que essa guerra pudesse terminar de alguma forma pacífica. E agora, os jogadores da Aliança, junto com a Jaina e o Mathias Schall, vão também até o Grimar para salvar o Bane. O Bane estava sendo mantido preso na fortaleza subterrânea que existia embaixo de o Grimar. Você com certeza já conhece que lugar é esse. É aquele mesmo que nós visitamos na raid Cerco ao Grimar, lá da expansão Mise of Pandaria. Quando o pessoal da Horda, que era o Trau, o Saurfang e o jogador, invadiram essa fortaleza, logo nós nos encontramos com o pessoal da Aliança lá. E nós trabalhamos juntos para salvar o Bane. Não foi uma tarefa fácil, esse lugar estava cheio de membros da Horda que ainda estavam do lado das Sylvanas. Mas nós eventualmente libertamos o Bane e a Jaina teleporta todos nós para fora daquele lugar. Bane e a Jaina teleporta todos nós para fora daquele lugar. Obrigado. Obrigado. Bane teria morrido sem sua ajuda. Não poderia permitir isso. Nem eu. Me recuso a falhar com ele. Como falhei com o pai. Eu queria poder mudar tudo isso. Kaer. Garrosh. Era a morte. Às vezes, até parece que eu fiz tudo errado. Todos temos sangue nas mãos. E agora, Sylvanna virá. O penhasco do Trovão queimará. Como queimou Teodrassil. Certa vez, nós ficamos lado a lado, nas encostas do Monte Raidjal. Aquela árvore do mundo não queimou. Porque Horda e Aliança trabalharam juntas. Horda. Aliança. Nós chegamos a esta encruzilhada repetidas vezes, Jaina. E sempre nos separamos. O que está diferente agora? Nós estamos. Tenho que... contar a Anduin que Bane está salvo. Diga ao seu rei, que ele não está sozinho. Então, nós após isso, voltamos até Najatar, para terminar de enfrentar a Asshara. E essa é a quarta raid dessa expansão. A raid Palácio Eterno. Onde nós, os jogadores das duas facções, entramos no palácio dela, seguindo essas provocações dela. E é bom dizer aqui que nós, as duas facções, entramos na raid, acompanhados pelo Lorda Marteron e também pela Jaina Produmor. Nós estávamos trabalhando juntos, lá agora, nesse momento, para lidar com a Asshara. E lá nós enfrentamos os lacaios mais fortes das Nagas, incluindo a Priscila Grimpagris. Ela estava lá nessa raid. E a Asshara transformou ela em uma criatura das profundezas. É claro que isso acabou sendo um final triste para essa Lady Grimpagris, porque esse não era exatamente o poder que ela estava buscando durante toda essa expansão. Mas não é como se ela não merecesse algum final ruim. Mas enfim, nós derrotamos todos os bosses da raid, até que finalmente chegamos na Rainha Asshara. E ela estava lá, esperando nós, em um lugar chamado Círculo das Estrelas, ou a Última Prisão. Que era um lugar cheio de tecnologia dos titãs. Esse lugar, ele não tinha esse nome, a Última Prisão, à toa. Esse lugar, onde nós estávamos, era o selo da prisão do Old God N'Zoth. Durante a luta contra a Asshara, enquanto ela enviava mais lacaios para atacar a gente, ela não parecia muito preocupada pelo fato de nós estarmos lá. Muito pelo contrário, ela parecia justamente estar contando com isso. E é aí que as reais intenções da Asshara apareceram. Ela usou o nosso colar de Azeroth, que nós estávamos carregando durante toda a expansão, que nós frequentemente estávamos aumentando o poder dele, de tempos em tempos indo até o Magni Barba Bronze, onde ele continuava nos ajudando a fortificar ainda mais o artefato. Agora ela, a Rainha Asshara, usou o poder desse artefato nosso para destruir o selo da prisão do N'Zoth. Mas nós acabamos conseguindo derrotar ela, e por um segundo, parecia que nós havíamos conseguido impedir ela de libertar o N'Zoth. A Rainha Asshara A Rainha Asshara Todos os olhos serão abertos. É, e esse foi o final da raid Palácio Eterno, onde nós vimos que agora o Odgold N'Zoth finalmente estava livre. Mas, antes de nós irmos ainda para o conteúdo do último patch, do patch que desenvolveu agora as ações do N'Zoth, calma que tem muita coisa para ser comentada antes ainda, muita mesmo. E eu gostaria de começar falando sobre Gnomekan. Saindo um pouco de toda a guerra que estava rolando entre as duas facções, alguns membros da Horda e da Aliança acabaram sabendo de um cofre que tinha sido descoberto lá em Kutiraz. Lá dentro desse cofre, o pessoal das duas facções acabaram conseguindo encontrar uma mensagem enviada pelo Rei Gnomekan. É bom dizer que quando eu digo aqui, pessoal da Aliança e da Horda, eu estou dizendo, sobretudo, alguns gnomos e alguns goblins que foram até esse cofre. Nós encontramos essa mensagem do Rei Gnomekan falando sobre a ilha de Gnomekan, falando como chega lá e tudo mais. Mas, antes de contar o que aconteceu lá, deixa eu só já dar uma breve explicada sobre a história dessa ilha. Há milhares de anos atrás, havia um vigia titânico chamado Mimiron. Foi ele quem criou os primeiros gnomos, que na verdade não eram gnomos mesmo de carne e osso como os que a gente conhece hoje em dia. Primeiro vieram os mecanognomos. Esse Mimiron, certo dia andando por Azeroth, foi até uma região e construiu um cofre, onde ele guardou algumas construções dos titãs. Dando um pulo enorme no tempo agora, há cerca de 400 anos atrás só agora, o Rei dos Gnomos se chamava Rei Gnomekan, lá nos Reinos do Leste, já na época de carne e osso deles. E ele, o Rei Gnomekan, descontente com tudo isso que tinha acontecido com seu povo, por conta da maldição da carne do Yogg-Saron, por eles terem deixado de ser aquelas criaturas de metal, ele liderou parte do seu povo para sair dos Reinos do Leste e buscar essa tal de terra onde o Mimiron, há muito tempo atrás, havia escondido aquele cofre, a fim de saber se havia algo que eles poderiam fazer para reverter a maldição da carne. Nem precisa dizer que esse cofre estava e era essa ilha que nós estamos falando agora, e o Rei Gnomekan conseguiu chegar até lá. Vários anos se passaram, depois da partida do Rei Gnomekan, e os gnomos que nós conhecemos a vida toda lá na Aliança, dos Reinos do Leste, eles acabaram não tendo mais notícias sobre esse rei, e isso acabou virando apenas uma história com o tempo, uma lenda. Mas enfim, lá na ilha, esses gnomos construíram uma fortaleza subterrânea, chamada de Cidade de Gnomekan, e com o tempo nessa ilha, todos esses gnomos de lá começaram a converter, com o tempo, partes do corpo deles em partes mecânicas. Eles trocaram coisas como braços, pernas, troncos, e algumas outras partes, inclusive da cabeça, e assim acabando com o problema de envelhecimento da raça deles. Os anos se passaram ainda mais, e o Rei Gnomekan em algum momento decidiu que agora ele gostaria de reverter a maldição da carne de todas as criaturas que foram criadas pelos titãs. E pra isso, eles começaram a construir uma máquina chamada o Meca Gerador, que seria capaz de fazer tudo isso. O filho do Rei Gnomekan, o Príncipe Erasmim, era totalmente contra esse plano do pai dele, e o Erasmim começou um plano de revolta contra o pai dele. Os planos dele, infelizmente, acabaram chegando aos ouvidos do Rei, e sem outras opções agora, o Príncipe Erasmim, teve que sair da cidade de Gnomekan, e subir até a superfície da ilha, agora ficando lá apenas com aqueles que estavam do lado dele, dividindo assim os mecanognomos dessa ilha, levando a uma guerra civil entre esses dois grupos, os que apoiavam esse plano do Rei, e os que eram contra isso. Agora chega a parte da história onde nós, lá na Battle for Azeroth, vamos até essa ilha, e quando nós chegamos lá, nós encontramos quem na superfície da ilha? Sim, era o Príncipe Erasmim, e aí ele já nos conta toda essa história aí, sobre o pai dele ter enlouquecido e tudo mais, e claro que nós nos aliamos ao grupo de resistência ali do Príncipe. O grupo da Horda que foi pra lá, foram alguns Goblins, sendo liderados pelo Gasganet, e da Aliança foram só uns gnomos mesmo. E essas duas raças, e claro, os jogadores das duas facções, concordam em trabalhar juntos, pra lidar com as forças do Rei Gnomecã. Nós ajudamos lá a resistência na superfície, com alguns problemas deles, e depois fazemos a Masmorra Operação Gnomecã, onde nós vamos, entramos na cidade subterrânea deles, e enfrentamos todo esse outro grupo de gnomos, incluindo o Rei, que nós derrotamos como o boss final. Agora, terminando todos esses acontecimentos em Najatar, e na ilha de Gnomecã, e antes que o Nizoth, que agora estava livre, pudesse fazer qualquer coisa contra Azeroth, nós damos continuidade à campanha de guerra. Uma coisa importante a se dizer aqui, é que, lembra lá naquela quest que eu comentei, há um tempão atrás, onde nós nos encontramos com o Zekan, lá nas montanhas Cristarrubra, e nós temos a opção de continuar sendo fiel à Chefe Guerreira, ou poderíamos dizer ao Zekan, que nós nos aliaríamos com o Saurfang? Pois é, esse final aqui da campanha de guerra, as missões seriam diferentes, dependendo de que rumo você tivesse tomado. E eu vou começar falando, primeiro, da história de quem, por acaso, havia se aliado com o Saurfang. Os jogadores da Horda, recebem uma missão, para ir conversar com o Lorde Amarteron, e ele começa dizendo que, essa guerra, se provou ser algo horrível, para ambos os lados. E a batalha contra a Rainha Asshara, que nós tivemos agora há pouco, havia acabado com os últimos recursos de guerra, praticamente, que a gente tinha. A Horda, estava dividida, mais uma vez, e a Sylvanas planejava destruir, todos aqueles, que não estivessem do lado dela, e isso inclui nós, os jogadores. Nós somos chamados, para ir até o Lorde Saurfang, porque ele estava lá, em Kalindor, juntando todas as forças, que eram inimigas a Sylvanas, que o que eles desejavam agora, mais do que tudo, era dar um fim a essa guerra, e se livrar dessa chefe guerreira. E essa resistência, sendo formada contra a Sylvanas, contava com a aliança. Claro, está aí a oportunidade perfeita, que o Rei Anduin, estava esperando, desde o começo da expansão, praticamente, de dar um fim, a essa guerra. Anduin, as ações de Sylvanas, ameaçam todos nós, e a cada dia que passa, ela fica mais forte, para nosso mundo sobreviver, temos que atacar, enquanto ainda podemos, venha conversar comigo. Tão poucos. Quantos, você pode trazer? O suficiente, para um ataque final. Se falharmos, acabou. Com o fim do reino dela, que tipo de chefe guerreiro você será? A ordem que entrei, nasceu em sangue, maculada, por corrupção. A estrada para o portal negro, era longa, e larga, pavimentada, com os ossos dos inocentes. Era chamada, de caminho da glória. Foi sobre essa grande mentira, que a horda foi construída, que tudo o que fazíamos, era muito honrado. Trau, Voldem, eles não foram os verdadeiros herdeiros, do legado sangrento do Mal Negra. Sylvana, corre em ventos, é. Não, não, esta é a horda, liderada por você, alguém que tem... Honra. Eu não sei o que é honra. Eles merecem mais. Só que a horda está fadada, a prisão dos grilhões do passado. A horda não é a única, que traz arrependimentos. Arthas, Dailin, os fantasmas do passado, também nos assombram. Não podemos preencher o abismo, entre a horda e a aliança, nem se tentarmos por mil anos. Você sabe disso. Então, pelo que estamos lutando? Soldados, levantem-se! Desmontar acampamento imediatamente! Lord Salfeng? Zekan, onde é o nosso lar? Orgrimah? Não nossa cidade, nosso lar. Azeroth. E o nosso? Azeroth. Neste momento, há apenas duas forças relevantes em Azeroth. Uma determinada a destruí-la, e uma que vai protegê-la. Então, o que a gente vai fazer? Romper o ciclo. Agora, nós, toda essa resistência se juntou lá em Kalindor, e nós começamos a marchar agora, rumo aos portões de Ogrimah, onde nós encontraríamos, claro, as Sylvanas. Mas como eu disse antes, o pessoal que estava com essa resistência, eram os jogadores da aliança, e os jogadores da Horda que se aliaram ao Salfeng. Mas também tinha os jogadores da Horda, que haviam escolhido ficar do lado da Sylvanas. E bem, a questline deles era um pouquinho diferente. Enquanto a resistência marchava rumo ao Orgrimah, e esse jogador da Sylvanas, foi convocado a ir até ela, lá em Orgrimah, e ficar lá, junto com a Sylvanas, o Nathanos, o Galewix, esperando o Salfeng, e todo o pessoal chegar até lá. Varok, está na hora. Aqueles que defendem Orgrimah também são da Horda. Nossos irmãos e irmãs. Estes guerreiros juraram lutar. Por você, muitas vidas serão perdidas. ou talvez apenas uma. Sylvanas, corre ventos! Eu a desafio! Makora! Um traidor liderando traidores. Por que eu vou aceitar seu desafio? Irmão, você quer me fazer sofrer? Irmão, você não pode vencer. meu velho amigo, você e eu... não podemos nos esconder. Eu coloquei você nesse caminho. e nós sabíamos até onde levaria. Acompanhe-me nessa caminhada final. Vamos acabar com isso. Vamos acabar com isso. O Lorde Supremo cai. Eu confiei em você. Assim como eles confiaram. A morte chega, velho soldado. E a esperança de todos eles morre com você. Você não pode matar a esperança. Você tentou em Theodrassil. Você fracassou. A esperança persiste. Você nos enviou a Lorde Ron para morrermos lutando. Você fracassou. Nós sobrevivemos. Você sempre, sempre fracassa. A Horda vai perseverar. A Horda é forte. A Horda não é nada. Vocês não são nada. Se ao menos vocês pudessem se ver como eu os vejo. Crianças brincando de soldado. Selvagens berrando pela honra. Juntos como um. Lembrem-se disso. Nada perdura. O que a gente faz agora? Vamos levá-lo para casa. O que a gente faz agora? Vamos levá-lo para casa. 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 Depois desse show aí, na frente dos portões de Ogrimmar, depois dessa perda de um personagem muito importante pra Horda, que realmente representava algo muito importante, não só ele, é claro, mas ele foi, de certa forma, quem começou tudo isso lá no começo da expansão, ele foi o primeiro a pular fora e perceber pra onde que a Silvana estava levando a Horda. Mas enfim, depois do ocorrido, nós vimos a Silvana desaparecer pra algum lugar, e todos nós voltamos pra Ogrimmar nesse meio tempo. Tiveram alguns diálogos lá entre a Thalistra e a Jaina, as duas falando sobre não terem ideia de que tipo de magia era aquela ali que a Silvana tinha usado pra matar o Saurfang, elas nunca tinham visto algo daquele tipo. Bem, e então, lá em Ogrimmar, nós fazemos o funeral do Varok Saurfang. Varok Saurfang, filho de Koruk, comandante supremo do poder de Kalindor, Lorde Supremo da Horda, liderou a investida contra o Lid-Rei, defendeu nosso mundo da Legião. Saurfang inspirou todos nós a lutar pela honra genuína, e seu legado viverá nas nossas ações. Quando a Aliança e a Horda marcharam sobre Anquiraj, foi Saurfang que comandou nossas forças unidas com valentia. Hoje, a coragem dele salvou milhares de vidas. Dos dois lados da batalha, seu sacrifício jamais será esquecido. Sua morte foi digna de um guerreiro. Velho amigo, vá ao encontro do seu filho, com honra e glória. A CIDADE NO BRASIL dos procuradores que eu comentei antes, que se aliaram a Sylvanas até o final de toda a campanha de guerra, eles tiveram um último encontro com ela, lá na Terra Fantasma. Camarada, eu não sabia se você tinha escapado de Orgrimmar, se os traidores soubessem disso, e eu meter você numa corrente, ou coisa pior. O desafio insensato de Saurfang pode ter terminado a guerra antes da hora, mas pouco importa. Almas incontáveis foram alimentar a escuridão vorais. Apesar de não me importar com os vivos, eu tinha pena dos renegados. Foi grande a injustiça que fez deles o que são hoje. Eu, mais do que ninguém, sei como o destino é cruel. Mas, apesar de tudo o que eu lhes ensinei, eles continuam apegados à esperança, à vida. Eles vão aprender, junto com o resto do mundo. Minha barganha com a Shara ainda há de dar frutos. Os exércitos de Azeroth enfrentarão o mestre dela, e ele empilhará cadáveres pelas ruas. No fim, ele também vai servir à morte. Chega de reflexões. Há preparativos a serem feitos. Nada é para sempre. Na próxima, você vai entender isso. Agora as duas facções haviam entrado em um acordo, de um armistício até que eles pudessem resolver um dos maiores, se não o maior problema dessa expansão até agora, o Nizoth. E agora veio o último Major Patch da expansão, Visões de Nizoth, o 8.3. Claro, todo mundo agora do planeta estava bastante preocupado, e já começando a ir atrás de maneiras para se preparar para o ataque próximo do Old God, até que então o Rei Anduin foi visitado por alguém lá em Vento Bravo, que ele já não via há um bom tempo. Você está me dizendo que nenhum dos nossos espiões voltou? Nizoth chegou e precisamos de respostas. Estamos fazendo todo o possível. O mensageiro Magni está a caminho com um novo conselheiro. Ele diz ter novas informações. Pela luz, um novo conselheiro. Anduin, há quanto tempo! Dragões! Eu imagino que eu mereci isso. Ah, você merece muito mais! O meu pai está morto por sua causa! O meu pai está morto por causa dos deuses antigos. Guri, ele veio nos ajudar. Eutárion, o Guardião da Terra, já foi o protetor de Azeroth. Mas Nozoth levou uma mente nobre à loucura. E agora meu pai é lembrado apenas como Asa da Morte. E, como não tenho a menor intenção de sofrer a mesma sina, andei estudando como evitá-la. Apenas me diga como me preparar para o ataque. Nossas tropas... Serão inúteis. Nozoth atacará aqui. Ele vai manipular emoções, fazer as pessoas agirem contra a própria natureza. Vocês não poderão confiar nos próprios sentidos. Memórias... Amigos... Afinal... O que é real? Se nossa percepção... não for confiável? Anduin... 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 Você não vê, velho amigo? O jogo já começou. Muito bem, conselheiro. Diga-nos... como detê-lo. Um personagem bem antiguinho até do WoW voltou agora. A gente conheceu ele melhor pela primeira vez lá na época da expansão Cataclismo. Imagino que todo mundo já deva saber, mas... Ele é um dragão da Revoada Negra. Por mais que a Revoada Negra inteira praticamente tenha caído na corrupção dos Odigodos desde antigamente, e na época do Cataclismo, essa Revoada foi praticamente extinta, o Rathion é um caso quase único. Ele não foi corrompido pelos Odigodos. Ele foi purificado antes. E agora tinha voltado aí pra atuar um pouco como Guardião da Terra, que era o título do Asa da Morte muito antigamente. E também, caso alguém não souber por que o Anduin disse aquilo ali, que o Rathion é o culpado pela morte do pai dele, imagina-se que ele tenha dito isso, porque o Rathion meio que tem uma certa participação na fuga do Garrosh, lá naquele livro Crimes de Guerra, que se passou no julgamento do Garrosh depois que nós capturamos ele no fim da expansão Misothpandari. E aí desencadeou aquele mundo de acontecimentos. O Garrosh foi pra Draenor, Gul'dan é alternativo, Arquimonde, Gul'dan veio pra Azeroth, trouxe a Legião pra cá, e o Varen meio que morreu por conta dessa invasão da Legião. Assim, não é exatamente certo colocar a culpa 100% no Rathion, e fazer essa ligação, ah, foi o Rathion que matou o Varen praticamente. Não, a história é um pouco mais complexa do que isso, mas era isso que tava se passando na cabeça do Anduin ali nesse momento. E depois eu faço um vídeo contando essa história melhor, não vamos perder muito tempo com isso daqui aqui não. O Misothpandari agora começou a espalhar uma enorme corrupção por toda Azeroth. Nailota, a cidade adormecida agora, foi despertada, e os exércitos do Império Negro, sob o controle do Old God, voltaram em grandes números pro planeta, a fim de trazer pra Azeroth a realidade das visões do seu mestre. Primeiramente, o que é essa Nailota? Isso é uma realidade alternativa, habitada pelos Old Gods e pelos lacaios deles. Ela retrata um futuro em que os Old Gods e o Império Negro, eles conseguiram retornar ao planeta e conquistaram Azeroth completamente. É claro, agora com o Misothpandari de volta, ele tentou por tudo tentar quebrar esse véu que separava essas duas realidades, de Nailota pra Azeroth, no intuito de fundir elas em uma, e assim transformando Azeroth nas visões dele. Nós, os jogadores, fomos juntos com o Magni e todo o pessoal lá que ficava na Câmara do Coração, encarregados de cuidar do planeta. Isso incluía a Madri, uma vigia titânica que tava com nós quase desde o começo da expansão, praticamente. E juntos, nós começamos a fazer uma verificação de todas as construções e máquinas dos titãs que existiam lá em Azeroth. Só pra conferir se tava tudo bem. Nós checamos Uldir, onde nós enfrentamos o Gihun, e lá tava tudo certo. Checamos Uldaman e os discos de Norgano, e também tava tudo ok por lá. A Forja da Vontade, lá em Ulduar, e também elas estavam intactas, pelo jeito. Agora, a Forja da Criação, ali em Uldum, parecia estar com algum problema. Bem, então nós vamos lá com o Magni, né, pra ver o que que tava rolando, e lá nós encontramos uma tribo de Tolvir chamada Amatete. Esses Tolvirs, em específico, eles não eram como os que nós conhecíamos. Eles ainda eram de pedra e haviam acordado recentemente por consequência da espada de Sargeras ter sido fincada no planeta. Por mais que esses Tolvirs Amatete não fossem aliados do Nizoth, isso não fazia deles os nossos aliados. E eles viram que o planeta tava corrompido demais, desde que eles acordaram, e eles queriam, agora, usar a Forja da Criação, ali, de Uldum. Lembrando aqui que essa era uma máquina dos titãs que poderia ser usada pra resetar a vida de Azeroth, caso a corrupção do planeta, estivesse demais já. Na prática, ela explodiria toda a superfície do planeta. Obviamente, nós não queríamos isso, nós paramos essa tribo Amatete, lá em Uldum, pelo menos por hora. O importante é que a Forja da Criação, além de também poder ser usada pra resetar o planeta, ela também servia pra regular a Terra e fortificar a forma do Titã Azeroth, que ainda existe dentro do planeta, né? Mas essa Forja agora não tava funcionando exatamente como ela deveria estar. Mas nós saímos de lá e fomos conversar com a Madre, tentar arranjar algum plano pra poder fazer a Forja voltar a funcionar normalmente. Além disso, nós também fomos ali nas tribos de Tolvir, em Rancahen, que nós já conhecíamos de longa data desde o cataclismo, e montamos o Acordo de Uldum pra assegurar uma aliança ali pra que nós pudéssemos cuidar junto dessa região, que era muito importante. Tanto por conta dos Amatete, que ainda estavam por lá, quanto pelos exércitos do Unesoth, que já estavam chegando nessa região também. Agora, vamos falar de um outro maquinário dos Titãs, no planeta, o Engenho de Nalakshah. Esse daqui ficava lá em Pandaria, e nós pensamos nesse Engenho de Nalakshah como uma forma que nós poderíamos usar pra conseguir poder o suficiente pra poder fazer a Forja da Criação voltar ao normal. Quando nós chegamos lá no Vale das Forças Eternas, nós descobrimos que nós não éramos os únicos que estavam interessados nesse Engenho. Os Mantídios, lá de Pandaria, estavam atacando essa região novamente, mas não sozinhos. Aqueles Mantídios que nós enfrentamos lá durante o Unesoth Pandaria, primeiro nós derrotamos a Imperatriz deles lá, depois eles se aliaram ao Garrosh. Mas agora esses Mantídios, eles estavam junto com o Unesoth. E lá no Vale das Forças Eternas, em Pandaria, nós nos alinhamos com um grupo de Mogus chamado Rajani. Vocês se lembram do Vigia Titânico Ra ou Raden? Aquele que nós falamos lá no vídeo do Unesoth Pandaria, que era um Vigia Titânico que havia entrado em uma depressão profunda, depois de ter recebido a notícia de que o Panteão havia sido morto pelos Sargeras há milhares de anos atrás. E desde então ele não via mais esperança no mundo. Aí na raid Trono do Trovão, na expansão do Mop, nós lutamos contra ele lá no finalzinho da raid e conseguimos mudar um pouco a opinião dele. Mostrando que nós éramos fortes o suficiente para defender o planeta, apesar do Panteão estar morto. Então, desde aquela época, nós não havíamos visto o Raden novamente, praticamente. Mas agora ele estava junto lá no Vale das Forças Eternas, junto com esse grupo de Mogus Rajani. E todos nós nos aliamos para defender o Vale e o Engenho de Nalakshah e enfrentar Unesoth. Os Rajani ficaram lá cuidando do Vale, enquanto o Raden se uniu ao Magni e à Madri e o resto do pessoal lá na Câmara do Coração. E enquanto isso, ali em Udum, também o Acordo de Udum dos Tolvir Aliados, eles ajudavam a lidar com os perigos que começavam a surgir nessa região também. E claro que esses dois grupos sempre contando com a ajuda do jogador, indo até lá. Agora, a gente já começou a pensar em alguma maneira de enfrentar Unesoth mais diretamente. Tipo, ir até Nailota. Para entrar lá, nós precisaríamos atravessar o portal que ficava em uns obeliscos gigantes, que iam até as invasões no Vale e em Udum. Inclusive, essa era a ligação do nosso plano, do nosso mundo ali, com esse plano dos Old Gods. E era de lá que Unesoth estava tentando arrastar essa realidade até o nosso mundo. Mas, ir de uma vez, assim, até Nailota, do jeito que a gente estava, seria suicídio. Bem, pelo menos sem se preparar antes. E é aqui que entra o nosso mais novo aliado, o Raphion. O Raphion lhe diz para todos nós que a melhor maneira de se proteger a mente de alguém contra os Old Gods era usando um objeto de pura corrupção. E então nós, os jogadores, vamos juntos com o Raphion até o Descenso Asa Negra, lá no topo da Montanha Rocha Negra. Caso vocês não se lembrem, o topo da Montanha Rocha Negra já foi o lar do Nefarian, um dos filhos do Asa da Morte. Um dos que mais deu trabalho pra gente na história do jogo, pelo menos. Lá no topo da montanha, o Nefarian conduzia vários experimentos envolvendo dragões e diferentes revoadas. Ele desejava criar uma nova revoada, que seria aquela revoada cromática. Mas enfim, como nós já sabemos, nós matamos o Nefarian algumas expansões atrás e nós fomos pra lá, junto com o Raphion, atrás dessa herança dele. Chegando lá, nós descobrimos que alguns lacaios de Nizof já tinham ido pra lá antes de nós, e eles queriam ressuscitar o Nefarian e a Onyxia, lá mesmo, pra usar eles a favor do Império Negro. Mas nós derrotamos esse pessoal lá, derrotamos o que sobrou do Nefarian e da Onyxia, desse ritual que teve lá, e pegamos deles um objeto chamado Escamas de Dragão Negro Corrompidas. E a partir disso, o Raphion criou uma capa chamada Ashra Camas, que dizendo ele, isso nos defenderia da perda de sanidade causada pela corrupção do Nizof. E é bastante interessante ver a participação do Raphion nesse final de expansão. Nós sabemos que o passado da Revoada Negra não foi algo tão agradável. Quando se pensa na Revoada Negra, se lembra do Asa da Morte, principalmente, e o que ele fez pra Zeroth não foi algo muito legal, né? Mas é muito bom ver que o Raphion, como um dos poucos dragões dessa Revoada que não foram corrompidos pelos Old Gods, tentava, agora, de certa forma, cumprir esse papel de guardião da Terra que o seu patriarca não tinha conseguido cumprir até o final da sua vida. Continuando, lá mesmo na Câmara do Coração, nós começamos a entrar em algumas visões do Nizof, com a capa do Raphion, claro, a fim de irmos nos preparando pra invasão de Nailota depois. Claro, isso não era o mesmo perigo que nós enfrentaríamos como se nós entrássemos em Nailota, porém, ainda era um grande risco, ainda mais fazer um portal pra essas visões lá dentro da Câmara do Coração, isso era pedir pra dar problema, né? E bem, de alguma forma, o Nizof conseguiu acessar a Câmara, enviando alguns lacaios do Império Negro até lá pra atacar a gente, e quando as coisas pareciam que iam piorar, o Haden, que tava lá com a gente, ele fez um sacrifício pra expulsar a presença do Nizof daquele lugar, mas, em troca, ele foi levado junto pra dentro de Nailota. Chegou a hora de nós irmos até a Cidade Adormecida, a última raid da expansão Battle for Azeroth, e que nós temos muitas coisas pra falar, no caso, falar sobre alguns encontros específicos dela. A raid, ela tem 12 encontros no total, mas eu vou falar só sobre alguns aqui, porque são os que eu acho, de fato, importantes pro desenvolvimento da história. Quando nós entramos na raid, o primeiro boss que nós nos deparamos é o Rathion, o Imperador Negro. No começo, nós achamos que aquele, de fato, era o Rathion mesmo, e que ele havia sido corrompido, igual ao pai dele. Mas, quando nós derrotamos ele, nós vemos que, na verdade, era só uma ilusão do Império Negro, e não o Rathion mesmo. Ele ainda tava lá com a gente. Depois de enfrentar alguns outros bosses, nós chegamos em uma luta contra uma tal de Inquisidora Sombria Zanesh. E junto com essa Zanesh, tava a Rainha Asshara. Mas a Asshara tava sendo torturada por essa Inquisidora. E bem, o porquê disso é o seguinte. Vocês se lembram que, bem atrás desse vídeo, aquela adaga, Shalataf, acabou caindo nas mãos das Sylvanas. E depois ela entregou pro Nathanos. E bem, depois disso, nós caímos em Najatar, e depois eu não falei mais nada sobre isso tudo. Então, a real é que a Sylvanas e a Asshara, elas haviam feito uma barganha. O Nathanos, ele entregaria a adaga pra Asshara, e em troca, a Asshara não deveria deixar nenhum de nós. Quando eu digo nós, eu digo os jogadores da Horda da Aliança, a Jaina, o Lordemar, a Talistra, o Gremaine. Enfim, todo esse pessoal que tava se armando contra a Sylvanas. Não era pra deixar a gente sair vivo lá de Najatar. Então, nós não caímos lá em Najatar por acaso. Durante essa expansão, tudo foi arquitetado pelas Sylvanas. O Nathanos, ele sabia muito bem pra onde a gente tava velejando, aquela hora que nós fomos puxados pro fundo do mar. Mas tá, nós já entendemos o que a Sylvanas queria. Mas, pra que a Rainha Asshara queria a Xalataf? Então, a Rainha Asshara nunca foi realmente fiel ao mestre dela, o Nizoth. Ela nunca aceitou de verdade ser serva de ninguém. O plano dela, lá no fim da Raid, Palácio Eterno, era libertar o Nizoth, derrotar todos nós, e por fim usar a Xalataf pra matar o Nizoth. Mas nós, os jogadores, não deixamos ela fazer isso, por mais que o Nizoth foi libertado lá. Nós deixamos ela inconsciente durante a luta, e no final da Raid, o Nizoth pegou o corpo da Asshara e sumiu pras profundezas. Tá, demos essa volta gigante agora, mas por que a Asshara tá sendo torturada por essa inquisidora sombria Ashanesh? E o motivo é claro, é óbvio que o Nizoth sabia disso. Nós não estamos falando aqui de qualquer entidade. Ele só tava fingindo que não sabia de todo esse planinho dela, pra ela ainda querer libertar ele das profundezas. Então, desde quando nós tínhamos derrotado a Asshara lá no patch 8.2, ela tava ali sendo torturada pela Zanesh, por conta dessa traição ao Old God. Então a luta é contra a inquisidora sombria, nós derrotamos ela, e a rainha Asshara fica livre. E aí então nós temos um pequeno diálogo com ela. Ela entrega a adaga Shalataf por Rathion pra nos ajudar a derrotar o Nizoth, e diz que se não fôssemos nós, ela mesmo teria perfurado o coração do Nizoth com a adaga. E então depois disso tudo, a Asshara abre um portal do Void e simplesmente desaparece. E nós não tivemos mais nenhum contato com ela depois disso. Mas continuando agora lá em Nailota. Nós enfrentamos mais outros bosses dessa raid, até que nós chegamos em outro que eu quero comentar aqui. O Raden. Pois é, o Raden que agora se sacrificou pra salvar a Câmara do Coração, e claro, nós, agora teve a sua mente completamente corrompida pelo Nizoth. Todos os anos da vida dele que ele passou em depressão e desespero devido a morte dos seus criadores, acabou ajudando a facilitar um pouquinho na corrupção da mente dele. E claro, como ele agora era mais um lacaio do Império Negro, nós matamos ele. Seguindo na raid, nós derrotamos mais e mais bosses do Império Negro, cada vez mais nos aproximando de verdade do nosso principal inimigo. Mas antes nós precisávamos passar por mais uma última barreira, que era esse encontro chamado Carapaça de Nizoth. Pra nós passarmos por essa Carapaça, o Rathion teve agora que finalmente usar a adaga que nós pegamos agora há pouco com a Rainha Shara. Ele conseguiu fincar ela na Carapaça de Nizoth, abrindo assim passagem pro nosso grupo passar. Então, a Zalatath, aparentemente, foi destruída depois de ser usada pelo Rathion ali. Nós não vimos ela mais depois em lugar nenhum. Mas lembrando que isso daqui era só a lâmina Shalatath. A entidade que habitava ela, que também tem o mesmo nome, ainda estava por aí em algum lugar. E o último boss da raid, é claro, é o Nizoth. Nós vamos lá, temos uma longa e complicada luta com ele. E quando eu digo complicada, é que a força que o Nizoth exercia na mente de todos os personagens era enorme. Durante a luta, o Nizoth fazia com que os jogadores perdessem a sanidade, a um ponto em que seria impossível nós estarmos lá enfrentando ele sem a ajuda que o Rathion nos deu durante esse último patch. Mas nós no finalzinho, nós conseguimos derrotar ele. Seu mundo é meu. Alerta! Víveis de corrupção chegando a 100%. Não! Tu tem que continuar lutando! Dê a sua carne. Meu velho negro é renascido. Não escuta as mentiras dele. Tu não pertence a ele. Tu é cria de Azeroth. A força dela é a força de vocês. Atenção! Novo ponto de ancoragem localizado. Então... Tu tá cheirando o quê? Entendido. Sequência de disparo iniciada. Segura firme! Quebra aí? Não! Quebra aí? Desculpa! Esse poder que saiu aí do coração de Zeroth veio lá da forja da criação de Udun, que foi fortificada pelo engenho de Nalakshah também. E agora, segundo as palavras do Magni, nós estávamos livres agora da ameaça do Nizof e da volta do Império Negro. Então, parece que acabou, mas ainda falta um pouquinho. Qual foi a grande conclusão, o final dessa guerra envolvendo as duas facções? Os dois grupos decidiram que agora a guerra tinha de fato chegado a um fim, sem o grande motor da quarta guerra por ali, que era a Sylvanas. Mas, pra que continuar com isso, se agora ninguém mais de ambas as facções praticamente concordava com essa matança toda? Eu vou começar falando agora sobre a Horda. Com a ausência de um chefe guerreiro agora, a Horda, ela decide deixar de lado, por enquanto, essa coisa, esse sistema de chefe guerreiro, e decide montar um grupo que seria chamado de o Conselho da Horda, que os membros seriam os líderes de todas as raças da Horda, e eles governariam juntos agora. Os membros do Conselho eram o Troll, representando os Orcs de Durothar, o Rokan, representando os Trolls Lança Negra, o Bane, representando os Taurins do Penhasco do Trovão, a Lilian Voz, representando os Renegados, ela não necessariamente virou a líder deles agora, mas ela representava eles no Conselho da Horda. O Lordemar Theron, representando os Elfos Sangrentos de Keltalas, o Gasganet, representando os Goblins do Cartel Borraquilha, lembrando aqui que, depois que a Silvana saiu da Horda ali, um certo grupo de personagens leais a ela também saíram da Horda junto com ela, e o Galiwix foi um deles. Logo, o Troll sugeriu que o Gasganet fosse o novo líder dos Goblins, e ele aceitou. Continuando. E do lado da Aliança agora, o Anduin ele marcou uma reunião com todos os líderes da Aliança, que eram o Greymane, o Príncipe Erasmim, dos Mecanognomos, que agora se aliaram à Aliança também, né? O Mecatorque, a Aissa, dos Pandarins do Shui, o Turalyon, o líder dos Exércitos da Luz, a Aléria, líder dos Elfos Caóticos, a Tirande, como a líder dos Caldorei, o Conselho dos Três Martelos, o Profeta Velen, a Jaina e a Valira. E lá, o Anduin, ele anunciaria o fim da guerra pra todo esse pessoal. Mas, nem todo mundo acabou concordando com isso tranquilamente. O Armistício foi assinado. A Quarta Guerra finalmente acabou. Não enquanto a Lua Negra ainda clama por vingança. Não enquanto a Horda não pagar por essa deslealdade. Mais derramamento de sangue não vai trazer de volta aos caídos. Precisamos renovar a esperança e forjar um futuro para quem ficou. E se o próximo chefe guerreiro arregimentar um exército e incendiar Vento Bravo, a esperança vai salvar você? Eu sei que é difícil ter confiança. Mas há sinais de mudança na Horda. Em vez de um chefe guerreiro, eles agora têm um conselho liderado por Bane, Trau e outros. Acho que eles podem... Quanta ingenuidade, filho do leão. Só vou assinar esse tratado quando for escrito com o sangue da Banshee. Ela não está de tudo errada, Anduin. A paz pode estar em discussão hoje. Mas em pouco tempo, a Horda vai fazer soar os tambores e marchar para a guerra. Quando esse dia chegar, não é um pergaminho que vai impedir-nos. O caminho para a paz não será fácil. E nem todos escolherão seguir por ele. Mas essa é a única maneira de construir um futuro melhor. Eu acredito que vai dar certo, Gen. Precisa dar certo. Como nós vimos, a Tirandia ainda carregava um desejo de vingança muito grande pelas Sylvanas. E ela disse ainda que, de agora em diante, ela ordenaria que várias sentinelas dos Caldorei fossem vigiar cada canto de Azeroth e que ela não descansaria até que a Sylvanas fosse achada. Tem uma outra coisa importante que eu gostaria de dizer. Desde que o Derek Prodmore foi revivido pelas Sylvanas, e quase inclusive se tornou um fantoche para lutar contra a própria família dele, essa nova vida dele, de morto-vivo, não estava sendo nada fácil. Ele vivia em desespero e sem esperança com toda essa situação de agora. E foi aqui que entrou a Calia Menetil. Desde que ele foi revivido e tinha ido lá para Kutiraz, os dois haviam se encontrado e ela ajudou bastante ele com todos esses problemas que lhe estavam passando. Lembrando que a Calia Menetil também era uma morta-viva. Uma morta-viva da luz, no caso. Lá no comecinho da expansão, no livro, na verdade, a Sylvanas tinha matado a Calia, mas ela foi revivida. Mas, esses dois não ficaram em Kutiraz por muito tempo, não. A Calia recebeu uma carta da Lilian Vos, depois que a guerra acabou, claro, falando sobre os Renegados, que agora eles estavam sem sua rainha, e muitos deles estavam sem rumo agora. Principalmente, claro, todos os mortos-vivos que a Sylvanas havia ressuscitado durante essa expansão. A maior parte deles sendo elfos noturnos, lá de Teodracil. E bem, a Calia não virou as costas para isso. Aliás, ela disse que honraria o nome dela de Menetil. Ela, em uma outra época, já foi a princesa de Lord Iron, e ela não abandonaria isso como se não fosse nada. E aí, então, ela foi para as clareias de Tirisfal, a fim de dar suporte para todo esse pessoal, assim como ela fez com o Derek Prodmar. E falando em Derek Prodmar, ele não ficou lá em Kutiraz com a família dele, não. Ele resolveu acompanhar a Calia nessa nova missão, e foi com ela lá para as clareias de Tirisfal. Os Renegados, eles não tinham agora exatamente uma nova líder, uma nova rainha ou algo do tipo. Mas como eu disse antes, a Lilian Voz ficou como uma representante temporária deles após essa queda da Lysilvanas. E a Calia Menetil se tornou meio que uma conselheira ali dos Renegados. Outra coisa que eu gostaria de comentar aqui, bastante importante, é de uma pequena questline que nós podíamos fazer também lá no meio da expansão. Uma questline que envolvia o Voldim. O Bane, lá no meio da expansão, no patch 8.1, entrou em contato com a Talange para ela fazer um ritual, para que nós pudéssemos entrar em contato com o espírito do Voldim. Vocês se lembram que lá na expansão Legend, teve aquela cinemática do Voldim nomeando a Sylvanas para ser a próxima chefe guerreira. E essas daqui foram as exatas palavras dele, para ser mais preciso. Os espíritos Loa estão dizendo que eu vou morrer logo. No fim, a morte vem para todos. Mas a Horda prevalecerá. Eu nunca confiei em você. E também nunca pensei, nem na hora mais sombria, que você salvaria todos nós. Os espíritos me concederam clareza. Uma visão. Eles sussurram um nome. Muitos não vão entender. Mas você tem que sair das sombras e liderar. Você deve ser a chefe guerreira. Então, quem foram esses tais espíritos que sussurraram o nome das Sylvanas para ser a próxima chefe guerreira? O Voldim é um caçador sombrio. Ele tem uma forte ligação com os Loas. Sempre teve. Então, ele tem uma certa ligação com espíritos. Então, ele ouviu essas vozes e nomeou a Sylvanas. Mas, de quem é que eram essas vozes? Essa era a pergunta que o Bane estava se fazendo. E por isso nós tentamos ter esse contato com o espírito do Voldim. E nós conseguimos. Mas o Voldim, ele não sabia responder. A memória dele tinha sido alterada depois da morte dele. Ele não sabia dizer de onde veio isso. E, eventualmente, nós também descobrimos, junto com o Voldim, de que algo havia dado errado naquele dia, na costa partida, onde o Voldim levou o golpe dos demônios da Legião Ardente, que foi o que fez ele morrer. Nesse dia, os Loas, eles não ajudaram ele. Não o responderam. Eram como se algo quisesse que a Legião matasse o Voldim ali. Quem sabe esse algo não seria a mesma coisa que sussurrou o nome da Sylvanas depois. Depois da morte do Voldim, ele não conseguia ter contato nenhum com os Loas. Nem mesmo com o Bossandir, que é o Loa da morte. Mas aí nós vamos até o Bossandir, lá no templo dele, e perguntamos se ele sabe de algo. E, bem, ele não sabia. O Bossandir não havia feito nada com o espírito do Voldim. E aí, o Loa da morte tenta entrar em contato com outras entidades, que normalmente são rivais, assim, entre aspas, dele, quando se trata de coletar almas dos mortos. Nós falamos com o Lich King. Ele também diz que não tem nada a ver com isso. Nós também tentamos conversar com uma Valkyria, lá dos Valarjares, a Yir, e ela também não tinha nada a ver com isso. O Bossandir, então, disse que o Lich King e as Valkyrias não eram os únicos que cuidavam das almas dos mortos. Haviam outros. E, como isso tinha ficado em aberto agora, essa questão, então ele sugeriu para o Voldim ir lá para o outro lado, que é o reino da morte particular do Bossandir, que fica lá em Shadowlands, e que ele poderia procurar por respostas por lá. E, qualquer coisa, era só ele entrar em contato com o Bossandir de novo, e todos nós poderíamos saber sobre isso. O Voldim, ele concordou com isso, e foi lá para o reino dos mortos. Apesar dele ter ficado bastante intrigado sobre esses três seres da morte que nós conversamos agora, nenhum deles tinha interesse algum em alguém como a Sylvanas se tornar a chefe guerreira. Então, o que será que poderia ser isso? O que foi essa voz que sussurrou para o Voldim? Bem, e agora esse vídeo já pode chegar no fim. Esse vídeo foi bastante difícil de se fazer, provavelmente, com certeza, na verdade, o mais difícil da série até hoje, por conta da quantidade enorme de acontecimentos que teve nessa expansão. Tanto é que eu dividi em duas partes, e eu juro que, no meio da edição de tudo disso, eu realmente cogitei e dividi ele em três partes. E assim, é claro que, por conta disso, eu não comentei sobre tudo, 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 todos os diálogos e como tudo aconteceu, exatamente. Eu tive que sair pinçando tudo aquilo que eu julguei necessário para pegar a lore dessa expansão. Mas, enfim, eu espero que você tenha se divertido com esse vídeo, assim como eu também me diverti fazendo ele. E não, essa série ainda não acabou. Enquanto existir o World of Warcraft, enquanto eles ainda continuarem lançando expansões e pets, eu pretendo continuar fazendo isso daqui. E no próximo vídeo dessa série, eu vou falar sobre a lore do primeiro pet da expansão Shadowlands. E até lá!